Sou estudante Vales e serras Sou filho de um lavrador Saí da roça Na cidade vim pra estudar Às vezes tento mudar Mas da minha infância me lembro Ah, que distante A saudade é demais Só posso ver os meus pais Nas férias de julho ou dezembro Se eu perder a garota que eu amo E levar bomba este ano Eu não vou ficar na fossa Sou estudante Sou jovem, sou cabeludo Mas eu deixo isto tudo E volto a morar na roça Sou estudante Sou jovem, sou cabeludo Mas eu deixo isto tudo E volto a morar na roça Se eu perder a garota que eu amo E levar bomba este ano Eu não vou ficar na fossa Sou estudante Sou jovem, sou cabeludo Mas eu deixo isto tudo E volto a morar na roça Sou estudante Sou jovem, sou cabeludo Mas eu deixo isto tudo E volto a morar na roça Sou jovem, sou cabeludo E volto a morar na roça Sou jovem, sou cabeludo E volto a morar na roça Sou jovem, sou cabeludo E volto a morar na roça Sou jovem, sou cabeludo